Música Ladrões ainda não identificados levaram um Chevrolet Corsa de cor branca ano 1999 com placas CYB6289 do estacionamento Max Car que fica na Praça São Vicente de Paula, na área central de Guaxupé O crime ocorrido nesta manhã de quarta-feira, 4 de março, contou com um emprego de violência tendo em vista que os autores imobilizaram três vítimas as quais permaneceram em apuros no interior do estabelecimento Os bandidos, encapuzados, adentraram o estabelecimento com armas em punho uma garruxa e um revólver calibre .38 e anunciaram o assalto Depois de render o proprietário e um funcionário eles escolheram o Corsa e determinaram que o empregado manobrasse dois outros veículos a fim de saírem com o Chevrolet Neste meio tempo, um amigo do empresário chegou ao local tendo também sido amarrado e mantido preso com os demais por cerca de uma hora Antes de deixarem o local, os bandidos subtraíram pertences pessoais das vítimas além de levarem ainda um cofre que estava no escritório da firma Apesar do risco, uma das pessoas viu quando o carro deslocou-se sentido Jardim Guaxupé também conhecido como o Alto da Rainha Mais do que isto, percebeu também que os ladrões comunicavam-se o tempo todo por telefone com um terceiro criminoso Acionadas, as polícias civil e militar estiveram no local onde colheu informações e neste momento procura pelo paradeiro dos bandidos Dos autores, sabe-se que tratam-se de duas pessoas magras, aparentemente menores de idade e que demonstravam ter conhecimento que o proprietário do recinto encontrava-se em viagem Agora, o caso será investigado pela polícia judiciária, que também já esteve no local Com imagens de Wade Carneiro, Aline Fernandes para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé Apesar do Jornal Jogo Sério de Guaxupé